Música 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 Os nossos pensamentos são altamente poderosos. Eles têm o poder de transformar de forma positiva ou negativa a nossa vida. Pare agora e observe os pensamentos que você vem cultivando. Quais são seus pensamentos diários? São positivos? Te fazem bem? Ou tem minado o seu dia te fazendo uma mulher triste, cabisbaixa? A forma como você pensa diariamente afetará o seu comportamento de forma geral. Suas crenças estarão baseadas nos tipos de pensamento que você acolhe. E hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre isso. Pensamentos Positivos com uma convidada muito especial. E estamos recebendo aqui hoje, nos nossos estúdios, a Neide Souza. Seja bem-vinda. Obrigada. A Neide é psicóloga. Ela é esposa do evangelista Willsley. Eles possuem dois filhos. E ela congrega aqui. Ela pertence à Assembleia de Deus, aqui no Tempo Central. Neide, seja bem-vinda. Obrigada. Neide, nós vamos falar de pensamentos positivos, né? Sim. E vamos falar um pouquinho desse assunto, porque a gente ouve muito, olha, seja positiva, você está muito negativa, mas realmente o que é isso? O que a Palavra de Deus nos diz sobre isso? E voltado para as nossas mulheres. E falando de provérbios 23, 7, diz assim, Eu vou ler uma parte, assim como você pensa na sua alma, assim você é. E para entrar, qual deve ser, falando de pensamentos positivos, qual deve ser o primeiro pensamento do dia? Tem assim, talvez para cada pessoa não é específico, mas qual deve ser o primeiro pensamento do dia? Ele deve ser sempre positivo? Sim, eu acredito que sim, né? Porque, assim como diz a Palavra, né? Aqui em Salmos, no versículo 5, 3, Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Então, quando eu levanto, eu já levanto com pensamentos positivos diante do Senhor, né? Eu já levanto e já sou grata a Deus pelo dia, pela minha vida. Então, eu já levanto com gratidão. Ó, pela manhã vem a alegria, pela manhã louvarei com alegria. Então, o primeiro pensamento do dia tem que ser um pensamento positivo, aquele pensamento que você agradece a Deus pelaquele dia, que você louva a Ele. Você já está podendo acordar mais um dia, né? Você está vivo, você abriu o olho. Realmente, quando você falou de gratidão, realmente tem que ser um pensamento positivo, a gratidão, né? É verdade. Sempre estar grata ao Senhor. E quando a gente fala de pensamentos, os pensamentos têm a capacidade de construir ou destruir. Aqui, nesse caso, nós estamos falando para a mulher. A mulher, ele tem a capacidade ou de construir ou destruir. Então, a mulher, ela tem a capacidade tanto de construir, né? E quanto de destruir. Depende do pensamento que essa mulher está tendo sobre a vida, sobre as circunstâncias. Como que ela está enxergando a sua vida nesse momento, né? A forma que essa mulher acredita, ela pode levar a ter uma vida de vitórias ou de derrotas. Então, voltando para a pandemia, né? Que é uma situação que o mundo está vivendo. Não tem como as pessoas não ter pensamentos ruins. Mas aí alguém fala assim, Ah, como que eu vou ter pensamentos bons diante dessa situação? Mas assim, nós temos que olhar para a palavra de Deus. E ter esperança. E ter esperança. Esperança também já é um pensamento positivo. Sim, com certeza. De que tudo vai dar certo. Então, em Filipenses, deixa eu só procurar aqui rapidinho. Filipenses 4, no versículo 8. Quanto mais sobre o que pensar, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, nisso pensai. Então, quer dizer, são todos exemplos de pensamentos positivos. É verdade. E quando fala na capacidade de construir ou destruir uma mulher, nós mulheres absorvemos muitas coisas, né? Ao nosso redor. Eu não sei se você é assim, a gente sempre absorve o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes, até uma fala que uma pessoa disse sobre nós, isso pode se tornar um pensamento negativo. E acabar deixando a gente para baixo, sem autoestima. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer também. Muitas vezes, nós ouvimos muito, né? Deixamos de pensar aquilo que realmente nós somos e ouvimos aquilo que as pessoas dizem de ruim. Quantas vezes somente uma palavra destrói uma pessoa? Essa palavra também pode levantar essa pessoa. Depende de como ela é falada. E também, né? Isso como uma palavra positiva também pode levantar, né? Trazer uma pessoa à tona de novo. Verdade. E quando a gente fala de pensamentos e a gente entra na palavra de Deus, isso eu quero deixar para o pessoal de casa. Albert Einstein foi o maior físico que já se teve na história. E ele era um físico. E ele, num dia, em um passeio, com uma jovem estudante, ele conversando com ela, ele disse que ele gostaria de conhecer os pensamentos. Isso que ele queria fazer, ele queria conhecer os pensamentos de Deus. E o resto era só detalhe. Eu acho que isso, sim, fala muita coisa. Porque os pensamentos de Deus. Só a gente conhecer os pensamentos de Deus, o que Deus quer, o que Deus tem para nós, né? Quem nós somos para Deus é tudo mesmo. Isso já pode trazer várias coisas boas, porque realmente o resto fica só detalhes. É verdade. Olha para você ver. E essa frase veio de um físico, gente. Lá em Provérbios 4.23, esse provérbio é muito conhecido. Esse provérbio é o livro de sabedoria de Salomão. Eu acredito que Salomão é um grande exemplo de pessoa que teve pensamento positivo. Nós estamos falando para mulheres, mas eu cito ele, né? Porque só por escrever um livro de sabedoria igual provérbios. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você acredita nisso, Neide? O que seria assim, guardar o coração, porque deles procedem as saídas da vida? Na psicologia tem uma abordagem, que é a desse ser que eu gosto muito, né? Ela diz que os nossos pensamentos, eles afetam as nossas emoções e o nosso comportamento. Então, tudo é influenciado. Então, nós devemos guardar o nosso pensamento, a nossa mente, aquilo que nós pensamos, porque tudo vai influenciar as nossas emoções e o nosso coração. Porque aquilo que pensamos dá-se para o coração e vai influenciar naquilo que nós comportamos, no nosso comportamento. Vai refletir tudo no nosso dia a dia. Vai refletir tudo no nosso dia a dia. Seja positivo ou negativamente. Seja positivo ou negativamente, né? Neide, eu ainda quero conversar com você sobre como cultivar bons pensamentos, até quando tudo está dando errado. Eu sei que a psicologia tem uma abordagem para isso, a palavra de Deus também. Mas eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, que nós vamos ter um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com Entre Elas. Nós estamos conversando com a Neide sobre pensamentos positivos. Neide, no último bloco, eu perguntei se tem como cultivar bons pensamentos. Mesmo quando tudo na nossa vida está dando errado. Carol, teve um momento na minha vida que eu não via saída. Foi uma época muito difícil para mim. Eu fui lá em Filipenses 4, no versículo 6. Deixa eu só procurar aqui rapidinho para a gente ler. Filipenses 4, 4, 6. Que isso aqui, ele trabalhou muito na minha vida. E me acalmou e me aquietou. Diante das circunstâncias que eu vivi. Aparentemente não tinha saída, eu não via saída. Mas, aparentemente. Só que eu coloquei a minha fé e a minha confiança no Senhor. E o Senhor fala que não estejais inquietos por coisa alguma. Ou ansiosos por coisa alguma. Então, que todas as nossas petições, elas sejam conhecidas diante de Deus. Com oração e súplica. E o Senhor diz que a paz de Deus, Ele excede todo entendimento. Ele guardará os nossos corações, os nossos sentimentos. E vai nos dar paz. Então, nesse momento que eu estava ansiosa, que eu estava inquieta. Que para o mundo não tinha saída. Mas eu sabia que tinha uma saída. Porque a minha fé, ela era maior do que qualquer circunstância. Do que qualquer ansiosidade. Do que qualquer problema. Então, quando a gente coloca a nossa fé diante do Senhor. Não tem problema. Não tem dificuldade. Então, nós temos que olhar além. Além do que vemos aqui. Nós temos que olhar para Cristo. Porque olhando para Ele, nós vamos ser vitoriosos. Porque a nossa visão, ela é limitada. Nós vemos. Nós enxergamos só aquilo que... Que está bem na nossa frente. Que está bem na nossa frente. Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas, né? E Ele nos faz... A nossa fé nos faz ir além. Fazer além. É a nossa fé. A fé é mais do que um pensamento positivo. Com certeza. Muito mais. Muito mais. Então, quer dizer, em mesmas dificuldades, se a gente tiver Cristo, tiver o Senhor, a gente consegue ter esses pensamentos positivos. Diante de tudo que estamos vivendo, né? Se estivermos arraigados na videira verdadeira, que é Cristo. Se estivermos firmes com o Senhor, que o nosso pensamento venha a ser nele, venha a estar firmado nele. Então, esse vento que estamos passando, Ele se toma calmaria. É aquilo que, né? Também a palavra do Senhor diz. Tudo posso naquele que me fortalece. É verdade. Então, né? Eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Eu sei de onde vem o meu socorro, né? De onde vem o meu auxílio e de onde vem a nossa proteção, né? Pensando nisso, me veio a memória quando... Quando Jesus chamou os discípulos, né? Para entrar naquele barco, para eles passarem para o outro lado. Falando em vento, em ansiedade. Então, Jesus, Ele entrou naquele barco com os seus discípulos e Ele desceu para dormir na polpa do barco. E diz na palavra que veio um vento muito forte, uma tempestade muito forte. E jogava aquele barco para um lado e para o outro. E os discípulos ficaram desesperados. Nós vamos morrer. Então, muitas vezes, essa tempestade acontece na nossa vida. Acontece dentro de nós. Quantos de nós não estamos vivendo uma tempestade? Quantos, né? Essa tempestade que vem e tira a nossa calma, nos deixa ansiosos, nos deixa depressivos. Então, por essas circunstâncias da pandemia, tem muitos vivendo essa ansiedade, essa tempestade dentro de si. E não consegue ver saída. Só que eles não veem que o mestre dos mestres, ele está na polpa do barco dormindo. Diante de tanta tempestade na nossa alma, no nosso pensamento, muitas vezes nós não enxergamos que o mestre está ali. E ele está ali, só basta nós irmos até ele e clamar por ele. Os discípulos, eles falaram, nós vamos morrer. Só que eles não sabiam que o autor, que aquele que acalma a tempestade, ele estava ali com ele. Então, muitas vezes, isso acontece em nós. Sabia? Ou esqueceram, né? É verdade. Às vezes nós esquecemos. Então, essa ansiedade, muitas vezes, que nós temos vivido diante de todo esse contexto que estamos vivendo, isso é um medo do futuro. E esse medo, essa incerteza do futuro, é a falta de fé também. Porque se tivermos fé, nós vamos crer que o Senhor, Ele está cuidando de tudo, Ele está no controle, é Ele que controla os ventos, é Ele que acalma a tempestade. Então, que venhamos crer que diante de todo esse contexto de pandemia, de toda essa ansiedade, de tudo aquilo, de todas essas inquietações, nós temos que crer que o Senhor, Ele está conosco, Ele está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle da nossa vida, Ele não perdeu o controle da situação. Muitas vezes, nos falta fé. Fé para enxergar aquilo que estamos vendo ou estamos vivendo. Então, quantas mensagens nós recebemos, mensagens negativas, nós somos bombardeados por tantas mensagens negativas. E isso mina a nossa fé. O tempo todo. O tempo todo. Isso, se não estivermos firmes e com a nossa fé viva no Senhor, isso nos desfalece, nos deixa para baixo. Com pensamentos negativos. Com pensamentos negativos o tempo todo. Então, o que devemos fazer? Colocar a nossa mente no Senhor é viver o invisível, aquilo que não vemos. se nós vivermos o invisível é a nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e aquilo que não se vê. Hebreus 11. Hebreus 11. Então, se colocarmos a nossa fé no Senhor e imaginar que agora está ruim, mas lá na frente vai melhorar, a nossa atitude vai ser diferente, a nossa mente vai mudar. Isso é muito bom, né? Na verdade, é levar os seus pensamentos ao Senhor, que é o autor e consumador das nossas vidas. É verdade. E, na verdade, é um turbilhão de pensamentos. Às vezes, no dia, passa milhões de coisas. É verdade. como organizar esses pensamentos? A psicologia fala, você tem como organizar esse turbilhão, ainda mais agora, como você mesmo disse, somos bombardeados, né, Neide? O tempo todo. Sim, o tempo todo. Tem como organizar os pensamentos? Ter um controle sobre isso? Nós temos, sim. Primeiro, eu vou falar da palavra. Em Romanos 12, versículo 1, 2, o Senhor fala para que renovemos a nossa mente na palavra, que nós venhamos renovar, meditar na palavra. E aquilo que não presta toda a ansiedade, todo o pensamento ruim, que isso seja tirado. Quando nós renovamos a nossa mente na palavra, enchemos a nossa mente com a palavra, aqueles pensamentos ruins saem, eles vão ficar lá. Porque a Bíblia fala que a boca fala aquilo que está cheio do coração. E o coração, ele se enche daquilo que vem da mente. Então, se a boca fala aquilo que vem do coração, se nós enchermos a nossa mente com a palavra e renovar, então não vai ter lugar para pensamentos negativos. Então, você acha que essa organização realmente é firmada na palavra? Firmada na palavra. Firmada tudo aquilo que o Senhor tem para nós, todas as promessas, todas as ordenanças. É verdade. Aí você consegue ter um controle sobre esses pensamentos. Sim. E praticar a palavra. Porque não adianta nós pensarmos, a palavra ficar na nossa mente e nós não praticarmos. E praticar. Tem que praticar a palavra. Tem que praticar. E, realmente, a prática, às vezes, é muito fácil falar, né? É verdade. A prática... Precisamos viver a palavra. Viver a palavra. E a psicologia diz que nós podemos identificar esses pensamentos disfuncional, né? Como que eu vou saber que pensamento está me prejudicando? Eu vou meditar, eu vou observar qual o pensamento que está muito na minha mente e que está me trazendo sofrimento. Então, eu posso substituir esse pensamento por um pensamento bom, por um pensamento negativo. Positivo. 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 E saber, talvez, o nosso propósito, a nossa identidade aqui. Você acha que já é um começo? Por exemplo, a nossa identidade como cristãos. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Essa identidade tem que estar firmada. O nosso propósito aqui é servir a Deus. E o nosso destino é o céu. É verdade. Então, nós somos filhos nessa terra. e saber que estamos aqui só de passagem. O nosso alvo é o céu. E não deixar que essas coisas, que as coisas do mundo nos prendam. Que nós venhamos ter esse alvo que é Cristo, que é o céu, e desprender de tudo aquilo que nos afasta de Deus. isso é muito interessante. E não é fácil às vezes desprender das coisas aqui da terra. É verdade. Então, temos que organizar o nosso pensamento de acordo com a palavra e de acordo com aquilo que vai fazendo o bem e tirando aquilo que nos faz. Que nos fazem mal. Eu queria um exemplo. Você já até deu. Talvez você tenha outro. Conta para nós um momento ou pode ser até de terceiros ou um evento bíblico. um momento em que bons pensamentos mudaram algo. Mudou alguma coisa? Eu tenho uma paciente que eu não vou dizer o nome, né? Ela chegou muito mal no consultório e ela disse que tinha vontade de morrer porque ela perdeu o pai e assim se ela morresse ela vinha pensamentos na mente. Eu creio pensamentos malignos que se ela morresse se ela iria ver o pai. Então ela já tentou suicídio e teve um dia que ela tentou alguém chamando ela achando que fosse o pai e até quando ela acordou ela estava numa ribanceira quase caindo. Então assim ela chegou até o consultório muito mal com esses pensamentos negativos. Então eu assim eu fiz ela questionar esses pensamentos até que ponto era verdade. Né? se realmente aquilo era verdade ou não e assim eu fui trabalhando com ela esses pensamentos aquilo que que ela falava que tinha de negativo na vida dela e chegou um tempo assim que ela viu que aqueles pensamentos não eram bons. Então assim eu fui trabalhando com ela para que ela fosse substituindo aqueles pensamentos ruins aquilo que passava pela mente que ela tinha que morrer que se ela morresse ela ia ver o pai que ela tinha que suicidar. Então assim eu fui trabalhando aqueles pensamentos se fazendo que ela enxergasse que aquilo ele não era uma coisa boa né? E ela foi foi vendo foi substituindo aqueles pensamentos por pensamentos bons positivos pela leitura da palavra porque é uma jovem cristã e aquilo ali foi mudando a visão dela então hoje ela não pensa mais assim aqueles pensamentos que perturbava a mente eles não perturba mais porque ela viu que aquilo era algo ruim e na verdade se a gente olhar temos exemplos todos os dias em torno de nós a nossa volta Neide nosso tempo está encerrando foi um prazer perceber você que Deus te abençoe e pensamento positivo não é mágica é uma construção de ser é a construção do ser do nosso ser são atitudes corretas é a dose extra de confiança na palavra de Deus tirar os olhos do que vemos e viver pela fé sabendo que é um Deus cuidando de nós em cada detalhe e que Deus abençoe um grande abraço fiquem com Deus você quer deixar um recado para as nossas mulheres Neide? que Deus abençoe e não deixar ser levado pelos ventos pelas emoções por tudo aquilo que te deixa para baixo que você venha ter pensamentos positivos que você venha afirmar sua fé em Cristo e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e agora chegou o momento da gente louvar e adorar o nosso Senhor que em Betesda saiu partindo para Amoria o velho levando o menino calado a pensar ninguém conhecia o mistério seguiam só os passos seus mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus o dia caía e então paravam para descansar e na madrugada seguinte voltavam a andar o velho abrão sem temer sabendo que Deus grande é seguia o encontro de Deus para provar sua fé três dias passaram e então ali conseguiram chegar num certo lugar onde a fé ele iria provar os servos ficaram e então levando o menino ele foi deixando a certeza que os dois voltariam depois Isaque seguia na frente formoso até no caminhar quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar Isaque pergunta meu pai cadê o cordeiro onde está meu filho cordeiro pra sim Deus proverá 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 meu filho cordeiro pra sim Deus proverá 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 meu filho cordeiro pra sim Deus proverá 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 velho Abraão preparou com todo cuidado o altar colocando a lenha em ordem pra o fogo pegar Pegou o menino e amarrou Deitou sobre o altar então Estava bastante afiada uma arma na mão O velho Abrão pela fé Do plano de Deus não fugiu Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu Mas com ele o anjo bradou Não faças nada ao filho seu Porquanto agora eu sei que temes a Deus Proverá Proverá Irmão a vitória pra ti Deus proverá 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 E agora vamos ouvir a palavra de Deus Ministrada por um dos nossos pastores Meus irmãos A paz do Senhor Jesus Com muita alegria venho estar aqui Para te trazer uma palavra da parte de Deus Para o seu coração Deus tem preparado a sua igreja Deus tem capacitado a sua igreja Tem despertado a sua igreja Através da sua palavra A prova A prova a Deus Que a nossa salvação viesse justamente Através da pregação Oral Da palavra de Deus Então eu quero trazer ao seu coração Neste momento Uma palavra Reflectiva Uma palavra Bem breve Mas uma palavra que eu tenho certeza Que foi dada por Deus E que vai estar falando ao seu coração E como base do que eu vou estar falando Eu quero ler aqui Na carta de Paulo Aos Filipenses Capítulo 3 Versículo 7 Versículo 8 Que diz assim Mas o que para mim era lucro Isto considerei perda Por causa de Cristo Sim, deveras Considero tudo como perda Por causa da subliminidade Do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugio Para ganhar a Cristo Eu gostaria de neste momento Refletir com você um pouco Acerca da sublimidade de Cristo O lugar que Cristo deve ocupar Em nosso coração Nesta carta de Filipenses Paulo Ele vai mostrar a grandiosidade Da pessoa de Jesus Vai mostrar a seca De quem é o Senhor Jesus E vai mostrar-nos também E nos orientar A maneira que nós devemos Nos relacionar com o Senhor Jesus E Deus tem falado muito forte No meu coração Nesses últimos dias É que nós precisamos de entrar Em um nível de relacionamento com Deus Tão intenso E que Ele nos atraia tanto Que todo o nosso desejo Nossa fome Nosso anseio Esteja voltado Exclusivamente para Cristo E é o que eu quero Que você reflita Neste momento Paulo vai dizer-nos Que conhecer a Cristo É muito melhor E Ele rejeita Qualquer outra coisa Que possa servir Como impedimento Uma barreira Em que Ele vai conhecer Mais e mais A pessoa Do Senhor Jesus E é interessante Que Deus não quer Simplesmente Que nós O busquemos Como a gente possa Imaginar Deus quer que eu o busque Deus não quer Simplesmente Que você Que eu Que nós O busquemos Deus muito mais Ele quer Que nós desejemos Buscá-lo Que tenhamos um desejo Profundo Em buscar E em conhecer O Senhor Em estar Melhorando Aperfeiçoando Estreitando Um pouco mais O nosso relacionamento Com o Senhor Esta é a vontade De Deus Ele quer que de forma Livre e espontânea Nós nos coloquemos Mais e mais Na presença do Senhor Que nós Mais e mais O busquemos Porque esta é a razão Da nossa existência Buscá-lo Senhor Jeremias vai dizer assim E buscar-me eis E me achareis Quando me buscares Com todo o vosso coração Eu fico observando Que há muita gente Há muitas pessoas Que tem vindo A igreja Tem estado Nos nossos cultos Nas nossas reuniões De adoração Tem louvado ao Senhor Tem ouvido mensagens Mas ainda assim São pessoas Que não tem conseguido Encontrar Deus Vem Passa um período Passa um tempo Nas nossas igrejas Nossos templos Reunindo-se conosco E vão embora Ainda frustrados Ainda vazios Ainda sem terem Conseguido encontrar Deus E muitas vezes A pergunta é Por quê? Por que que tais pessoas Estão buscando E procurando ao Senhor E não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder Essa pergunta Ele diz assim Que buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes Com todo o vosso coração Observe que Não é apenas uma busca Ao Senhor Esta busca precisa proceder De todo o nosso coração Precisa ser uma busca Tão intensa Que o seu coração Meu coração Esteja totalmente envolvido Nesse desejo Nesse propósito De buscar o Senhor Menos do que isto Nós nunca vamos conseguir Encontrar o Senhor Apesar de que a Bíblia nos diz Que o Senhor não está longe de nós Ele não está distante Ele está perto E a verdade é que o Senhor Quer ser encontrado por nós Ele quer que nós O encontremos Que Ele quer E deseja até Que você Que eu Nós Possamos Procurá-lo E encontrá-lo Mas só que aí Vem uma exigência Vem uma condição Você e eu Nós precisamos buscar o Senhor De todo o nosso coração Deus não aceita Menos do que isto Um empenho completo Um empenho total Um empenho que envolva Todo o nosso coração Nós sabemos que na cultura judaica O coração é a sede do ser É a sede do homem Do pensamento Da vontade Dos desejos Das emoções O coração O coração Ele é o complemento Do homem em si Quando diz aqui o texto Jeremias Buscar de todo o coração Está nos trazendo aqui Uma palavra De reflexão Assim Que nós devemos Com todo o nosso ser Estar buscando ao Senhor Quando alguém perguntar a Jesus Qual que é o maior dos mandamentos Qual que é o mandamento mais importante Ele respondeu assim Amará pois ao Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E de todas as suas forças Você percebe que Deus não espera Menos do que isso de nós Ele não aceita menos do que isso O empenho completo De todo o nosso ser Toda a nossa alma Todo o nosso coração Toda a nossa força Todo o nosso entendimento É esta busca É esta maneira correta De nós buscarmos ao Senhor E conseguirmos encontrá-lo Aí está o segredo A resposta Do porquê Muitas pessoas têm Procurado o Senhor Mas não têm conseguido encontrá-lo Passa-se um tempo Meses Alguns anos Numa busca desenfreada Indo de um lado para o outro Querendo encontrar o Senhor Mas não estão fazendo De maneira Que a palavra de Deus Que o Senhor Deus Exige de nós Uma busca De todo o coração E aqui está o segredo Aqui está A maneira correta De buscar E não somente buscar Mas também De encontrar o Senhor Buscá-lo de todo o coração Jamais alguém buscou o Senhor De todo o coração E não o tem encontrado Jamais alguém se dedicou Com todo o seu ser Toda a sua alma A buscar o Senhor Que não o tem encontrado Qualquer um Qualquer um de nós Por piores que sejamos Por mais degenerado Que possa estar Se dedicar o coração Em buscar A presença do Senhor Irá encontrá-lo Porque ele não está distante Ele está próximo E a verdade é esta Ele quer ser encontrado por nós Então fica aí Esta palavra Reflectiva Esta palavra Para você refletir Se você está buscando o Senhor E não tem conseguido Encontrá-lo O tempo tem passado E você continua Nesse anseio Nesse vazio De não ter encontrado o Senhor Aplique todo o Senhor Aplique todo o seu coração E você O encontrará Com toda certeza A sua vida Vai ser impactada A sua vida Vai ser abençoada A sua vida Vai ser mudada Porque jamais Alguém encontra o Senhor E não experimenta Uma mudança radical Jamais alguém Encontra o Senhor E não é completamente Abençoado Pela sua presença Em nossas vidas Eu quero orar com você Nesta hora Orar e te apresentar Ao Senhor Senhor Deus Esta pessoa Que está ouvindo-nos Através Desta filmagem Desta gravação Eu oro para que o Senhor Possa ser encontrado Por ela Eu oro para que o Senhor Possa abençoar A sua vida E que essa pessoa Que nos ouve Possa estar pronto Preparado Para a volta De Jesus Que está se aproximando Te peço Pai Que o Senhor Possa dar Atitudes corretas Ao coração Desta pessoa Para que quando Ele te adore Ele possa ser Recebido pelo Senhor A sua adoração Ser ouvida Por ti Pai É a oração Que eu te faço Em o nome De Jesus Amém